Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou muito feliz. Meu pedido da Natura chegou com minha troca de pontos das gotas perfumadas da Natura. São 16 vale pontos, vocês já vão ver o que eu peguei junto com o meu pedido aqui. Eu nem sabia que eu tinha esse resgate pra fazer, não lembrava mais que existia esse resgate, que eu tinha ganhado, porque eu já tinha resgatado os 30 pontos lá do ano passado, e é daqueles 30 pontos de incentivo, né, pro Prata. Nem lembrava, R$ 277,94. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com todo mundo pra que eu consiga trazer ainda mais conteúdos como esse, e lembrando que os vídeos vão sair todos de, todo dia, aleatório, né, o dia, às 19 horas, tá? E pra quem quer ver aberturas de caixas menores, como da Boticário, que eu sempre compro pouquinha coisa, é lá no Instagram, arroba John Consultor. Se você não tá lá, você tá perdendo as aberturas com dicas também incríveis, tá? Bom, como eu fiz 80 pontos, eu tive direito a resgatar as sacolas P, tá? Então, eu usei um ponto pra sacola P, e esses aqui eu acho que eu comprei esses três tamanhos de sacola P, PP e PP. Comprei. Sempre que eu deixando sacolas aqui, vocês sabem que eu não gosto de usar sacola personalizada, eu gosto de usar sacola das marcas, o que eu ainda quero fazer é fazer um cartão personalizado pra colocar dentro, mas, tirando isso, eu não quero mudar nada, nem quero fazer sacola da minha marca, nem nada. Peguei dois Kayak Oceano, que os que eu tinha aqui eu já vendi, é um perfume que eu amo, o meu está acabando, inclusive, vendo muito fácil ele, gosto muito. Então, eu peguei dois de novo pra pronta entrega, tá? Eu vendo bastante dele, gosto muito. Peguei também aquele fio de shampoo e condicionador cabelos secos lúmina, de cliente esse, tá? De cliente. Se não focar, às vezes, me perdoem, tá? Mas agora eu tô aprendendo melhor. E o que eu resgatei? Já vou mostrar o que eu resgatei, tá? Foi um shampoo lisos a ondulados, que deu um ponto. E quatro sabonetes líquidos da Faces, tá? Estão com vestimento pra 2024. Eu vendo muito bem. Então, eu peguei quatro desses da Faces, ó. Fiquei muito feliz que eu consegui... Porque, assim, os 30 pontos que eu ganhei de incentivo no ano passado, quem é consultor sabe do que eu tô falando, eu não sei explicar direito porque a gente ganhou, mas a gente ganhou, acho que por atividade, né? Por passar pedido em todas as campanhas, todos os ciclos. A gente não podia escolher qualquer produto. Tinha uma lista pré-programada com os produtos. No caso desses 16 pontos, eu consegui escolher os produtos que eu queria. Então, eu escolhi esses sabonetes de Faces e o shampoo. Então, eu fiquei muito feliz. Vocês nem adivinham a felicidade que eu tô de ter conseguido resgatar esses bônus, né? Esses pontos. E aí, eu vendi dois kits mamãe-bebê, que vinha duas colônias... Da mesma cliente, tá? Duas colônias de 100ml mamãe-bebê tradicional. Duas caixas de sabonete. E dois lenços humedecidos. Eu acho até que aquela embalagem ali, eu só comprei uma e as outras duas é desse kit, tá? E os lenços humedecidos também. Pronto, entrega. Não, pedido de cliente. Faces lenços demaquilantes. Comprei pra mim. Eu acho que eu vou usar nos dias que eu quiser tirar a base. Eu não gosto de dormir de base, não faz bem, né? Mas que eu não quiser lavar o rosto, fazer uma skincare muito elaborada, eu lavo o corpo, né? Tem shampoo a seco pro cabelo. Meu cabelo eu lavo um dia sim, um dia não também. Por causa da coloração. E aí eu posso passar o lenço no rosto, tá? Ou pra sair também. Dá pra usar, dá pra colocar nesse surf. Comprei duas amostrinhas do cabelo seco, pra dar pra cliente. Ganhei a amostrinha do Vital. Lembra o meu amigo que chama Vital. Vital, feminino e masculino. E aí, pra finalizar, temos aqui a revista do ciclo 6 de 2022. E um protetor solar que é encomenda da minha cliente, fator 60. É isso, gente. Fiquei muito feliz que teve esse resgate, tá? É uma coisa que eu falo pra quem for revendedor. Fica de olho na Natura, que tem muita opção boa de resgate. Tem muita opção legal pra você resgatar pontos. Tem as gotas, tem esses incentivos. Tem incentivos de presentes. Apesar de que, pra mim, incentivos de presentes não é muito válido. Porque eu não vendo muito presente nas datas. Eu vendo mais o que eu tenho na estoque e o que eu monto do que os kits da revista. O pessoal não marca na revista. Então, não tem muita saída. Mas, pra quem tem saída de kits, é bacana. Também tem bastante pontuação. Tem o brinde sarrafo que eles falam, né? Então, eu fiquei muito feliz que eu resgatei 16 pontos. Vai dar aqui 20, 40, 60, 80, 100 reais. Mas, cento e pouco, vai dar cento e pouco se eu vender tudo certinho. De brinde, eu paguei 200 no pedido. Então, eu fiquei muito feliz. Metade do pedido já veio de brinde. E eu posso usar também um desse. Porque eu gosto muito, limpa muito bem. Eu tenho bastante cliente desse produto. Fiquei feliz demais. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comenta aí. Quem também resgatou. O que você resgatou. Quem resgatou, comenta aí. O que você resgatou nesse vale pontos. Me conta tudo, tá? E me conta também se você tá vendendo bem esse começo de ano, tá? Lembrando que tem sempre vídeo às 19 horas. No canal, aleatoriamente, os dias, tá? Se vocês gostarem desse horário, me falem. Se não gostarem, eu troco de horário. E me segue no Instagram, arroba John Consultor. Também tem bastante coisa lá. Aberturas mais rapidinhas. Eu faço por lá, tá? É isso, gente. Se você é meu cliente, Natura. Entra no meu espaço digital. Tá tendo muita promoção lá. Me chama no Instagram, que eu ajudo você a escolher o melhor produto, tá? E aí, o melhor preço. Beijo. Tchau.